Como diz a Lady Zua, noite vai chegar, pensamento tá tão longe como a paz Vita pra agiar, vê o sol se pôr depois de um gring, tem que gostar Se uma, duas, três, se eu nem vi o tempo passar, bolo mais um Quebra tudo em zoom, busco a paz, tem quem joga, se não ajuda, vai Caça, sume e faz, eu quero mais, vou fazer o que tiver a fim e pronto Viver servindo, não quero pra mim, moral e ponto, ré Tornar de gastar os conto de rolê, com a minha preta, ir pra praia Ver o mar e nós na areia, apreciando a lua cheia, que Deus desenhou bem feito O mundo é nosso, então pra que tapar os olhos, cabum, letra, então vá Tira o chapéu, olha só pra outra, busque o que é seu, pois nada Vem na sua bota, talvez eu preside mais, porque eu quero além do mais Se o céu é o limite, eu vou fazer Pra que se prender, pensar demais, quando a felicidade vem Pra que oculta o sorrido, se cê tem pra ir além Eu aprendi que tudo tem um motivo e um sentido Vem no decorrer quando o emocional tá mais contido Vivo com paciência, pé no chão pra subir Quem se cresce sem paz é dois mil pra cair O risco vem pra confundir, mas não vai me impedir De seguir, de plantar e cultivar o que vivi Só quero usufruir, pois sei que tô de passagem Me sinto bem, avistando a paisagem Ideias vão me ver, é um carrossel Igual escuto o Jorge bem, vi pro céu Olhou pro céu e vou além, desligo o céu De boa que eu quero ficar Vem das estrelas desse lado de cá A iluminar o tempo não volta, mas na memória sei que vai marcar Por isso que no presente eu vou fazer O que eu quiser 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 Eu vou fazer O que eu quiser O que eu quiser O que eu quiser O que eu quiser Hoje eu resolvi fazer O que eu quiser Sem essa de não dar vou fazer O que eu quiser O mundo é meu também vou fazer O que eu quiser O que eu quiser O que eu quiser Hoje eu resolvi fazer O que eu quiser Sem essa de não dar vou fazer O que eu quiser O mundo é meu também vou fazer O que eu quiser O que eu quiser O que eu quiser Transcrição e Legendas Pedro Negri